Foi bonito, né? Eu olhei para o Souza e vi que ele ia chutar a bola. Ele chutou, deu um desvio no zagueiro. E ela veio na minha direção, só dei um toque nela e vi que ela passou o goleiro. Foi só correr para o abraço. Eu já tinha o lado como ele estava que ele estava fazendo o seu lado e foi a brincadeira, e euولi que ele estava ficando pra frente. E eu muito obrigado a ele, mas no meu lado, porque eu não perdi. Depois dos primeiros jogos da bola, com o gol, e então eu vou dar apenas para o seu lado. Como eu estou fazendo, acho que é porque eu tenho que fazer isso aqui. Muita e ele já faz o seu passeio com você. Obrigado.